Muitos me conhecem Pelo nome Outros me conhecem Só de ouvir falar E alguns são de perto Outros de longe Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente Um pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz, o fim do túnel Eu a força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente Um pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz, o fim do túnel Eu a força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia ou na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relacionamento E com profundidade Na intimidade E se precisar Essa chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade 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 Obrigado.